E acho que já estamos em direitos. Bem-vindos. Boa noite a todos. Bem-vindos. Estamos zero pessoas a ver, mas não faz mal. Espero que consigam ver aí, entretanto, aparecer alguém ou que vejam depois em diferido. Vindos. Vamos jogar aqui o Darius Burst Another Chronicle AX Plus. Um jogo que vai sair no dia 27 de junho para a Playstation 4. Estão a ver? Oi! Oi! E estou aqui acompanhado hoje aqui com o Miguel Jesus III. Procurem o canal, o seu canal, por Miguel Jesus III no YouTube, para ver coisas completamente diferentes com o que fazemos aqui no Central Comics. Vamos então começar aqui a jogar o Darius Burst Another Chronicle AX Plus. Um jogo que saiu originalmente para as arcadas em 2010. É um jogo que... Vamos começar aqui com o original mode. Vocês estão a ouvir umas barras pretas em cima e baixo porque o jogo é assim mesmo alongado. Como podem ver, exatamente como nos outros jogos, podemos escolher os caminhos que vamos. Vamos começar pelo fácil porque isto é um jogo muito, muito difícil. E vamos começar por aqui. Vamos experimentar a ver se conseguimos com dois players. Experimenta aí a ver se entras no jogo. É triângulo. Exatamente. Estamos aqui com dois players. Dá para escolhires a nave. Aqui temos três naves. Três não, mais quantas? Quatro? Uma? Duas? Não. São várias. Uma, duas, três, quatro, cinco. São todas muito parecidas. Olha, eu gosto desta. E o Burst? Não. Isto é Burst. Não gostas? Hawk Burst. Olha, eu vou experimentar que esta tem as duas coisas. Mas, é tão Burst. Ah, é tão Burst que não quero. Então não quero. Pois. Então vamos fazer o Hawk. E então eu estava a explicar que as barras pretas, isso quer dizer porque nas arcadas o jogo era com duplo ecrã. Vou este, Second Silverlight. Muito bem. É muito cateu. Era duplo ecrã e, portanto, resulta muito melhor nas arcadas porque tínhamos um ecrã gigante e aqui, afinal, e aqui só temos, não sei o que é isso. Porque o Burst é grande das arcadas, não deve ser maior que a televisão. Mas são dois. E? São dois, um ao lado do outro. É como se tivessem dois televisores à tua frente. E por isso é que aparece maior nas arcadas e dá para até quatro jogadores. Portanto, és o azul e sou o vermelho. Ok. Correto. Afinal também é... Isto. É o Burst. Olha, aquilo que podes apanhar aqui é para apanhar aqui é para tiros armas novas. O que é que mandei? O que é isso? Para disparar é o quadrado. O que é o que faz o X? O X mandou um especial, acho que foi o. Ó, já morri. Ah, tem um Burst na mema. Acho que este continua naquela senda dos jogos do Darius criado em 1987 pela Taito. Para as arcadas também. E eu acho que esta adaptação deste jogo já teve uma vida também na PSP, na Playstation Possible. Mas, continuo naquela senda de um shooter, um clássico shooter no espaço sideral, mas com temática de subaquáticas. Ou seja, vai aparecer aqui muitos bichos que vão aparecer, que vão aparecer, olha, podes carregar aqui no R1 e dá para mandar tiros para trás, como for preciso. Ah, não é R1? Sim. Ou é algo que não? R1, R1. Morrestes, tens de carregar no triângulo, para voltares. Achar morrestes as três vidas. Não? Não te apareces nada no triângulo? Não. E agora? Como é que eu já morri? Morri para aí duas. Como podem ver, o jogo é muito, muito... Se nada faz um pouquinho, já vamos montar no Big Boss. O primeiro Big Boss. Olha, vês agora. É? Não. Eu sei. Acho que sou eu, Lívia. Cá está, o Big Boss é com uma tomática aquática. No Outer Space. Lívia, nós estamos dizendo o espaço sideral. Já disse. Espaço sideral. Outer Space agora. Não é só para ser diferente. Disse Outer Space, só para ser diferente. Está uma pessoa a ver ainda. Uau. Deve ser tu. Exato. Press Start. Aqui ainda para mais vezes não fiz. Não fiz. Carrega-no. Olha, fomos abaixo. Press Start é tu. O que é que fizeste? Bom, eu estou aqui a um problemazito. Nada de especial. Será que eu tenho de morrer para te voltar a aparecer? Estou a ver que agora não estou a morrer. Como é o motor de estado? Não tenho. Olha, no more chips. O triângulo já me deu. Estou a triângulo de montidade, de certeza. Já apareço aí, olha. Agora sim. Porque tenho que carregar um bocadinho mais tempo. Ajuda-te aí que as mulheres já lixavam. Vamos ver se está a perder a vida, não dá? Está em cima. É a segunda coluna. Então agora shield. Nós temos um shield. Sim, ali. Aqui, olha. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E não voltaste a morrer. E já foi o primeiro negócio. A banda senora é um bocado... Vai, escuta. Qual é a zona que é? Zona D ou Zona E? Zona D. Zona D. Pode ser que seja mais fácil. A banda senora é assim muito sujogêneris. Não é nada normal neste tipo de jogos que costumam ser do C2. E aqui é assim muito, muito atmosférico e muito espacial mesmo. Com estes cores femininos. Ei, como é que estamos a... Olha, tu podes apanhar estas bolinhas para ter estilos. Vai apanhar uma bolinha azul. Olha, como é que estamos a andar assim à volta dos planetas? Não é normal. Nem sequer estamos a orbitar numa órbita normal. Não é normal. E agora temos que começar por um alice. Olha, já fui. Eu ainda estou aqui. Ui. Olha, mas também não apareço. Não, não, não. Não é assim. Apareste. Apareste. Já apareceste. Oh, aparecem de costas e caraças. Ui. Apenha aqui, o que eu tenho mais cheiro que tu. Puma, já fui outra vez. Acho que ia. E já fui. Agora tenho que esperar que morras. Ui, ui, ui. Puma, isto é muito difícil. Que exagero. Olha por aí. Tanta coisa, não é que eu? Tanta coisa. Não vou ver nada. Imaginem isto, se fosse só com 3 vidas, como nos jogos antigos das arcadas. Ou então, imagina isto nas arcadas, com 3 vidas, as boedas que a gente ia gastar para continuar a jogar isto. É super difícil. E está no easy. E está no easy. Não é? Está no easy. Vem ali apanhar. Que vou apanhar, Dio? Tu não queres? Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Ah, e agora? Mas já apanhei. Tem lá mais à frente, olha. Depois apanhas aqueles mais à frente. Apanhei. Oh, tem aqui mais... Opa. Não, 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 não. Tem sido aí, tem sido aí, tem sido aí. Estou tentando matar. Oh, agora fui eu à vida. Tu apanhas? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Não, agora não estás. Agora não estás. Hoje entrou mais alguém. Su, fui eu. Ah, não, não, não. Estranho, não, não. Pai, apanha a bolinha azul. Apanha, apanha. Apanha. Oh, 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 oh. Dias, Dias. Eu não, eu fico muito confuso para saber. Ah, onde sou eu? Eu acho que era melhor, mesmo que era dar o que estava para a frente. É só desviar. Depois eu botou a carreira. Oh, ei lá. Oh, não. Boa. Ei, não cortou. Eu estou na frente. Pensa que era o de trás. É tão pequenininho as naves. Põe-se até o fim de tudo. Caramba, caramba, não, não, não. E agora? Estou-me a sacrificar para tirar coisas que eu não sei o que é isso. Estou-me a tirar coisas? Olha. Oi, oi, oi. Estou-me a tirar coisas que nem sequer são o que são. Ou nem sequer sei o que são. Ai, oi. O que eu estou? O que é isso? Estás à frente? Cuidado. Toma, 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 toma. Não estão mais uns especiais. Toma, 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 toma. Pega-me sim. Não tenho. Até porque já me esteem, se calhar. Como? Não sei. Vamos ver-te? Vou. Ok, vou ver. Eu só quero seguir. Onde é que está a energia do bivouro? Se consegue seguir. Não digas que eu quero naquela barra. Não, é que são as nossas. As nossas energias estão naquelas barras. Do Big Walls. É que eu perguntei para onde está o Big Walls. Ah, eu pensei que era o do... Estou-me a falar das nossas. Carrega, criam-lhe. 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 Ah, ok. Desculpa. Não, não vou lá. Não, não vou só continuar. Oh, mas se isso é bem, tudo cá de casa. Por que é que eu fico contar nada? Explica-me. Explica-me. Jesus. E agora ando para baixo, para baixo. Conseguiu renascer de novo. Acho que ele tem que mover as vidas todas. As pessoas a verem o comentário todo. Estás suertinho. Estás suertinho. Não há mais pessoas a comentar. Costinhas. Não há muita gente a seguir isto. Olha, só tem uma outra vez. Já desistiu. Já desistiu. Por que é que eu vou voltar, não? Portanto, nós estamos aqui. Desculpa, ele está numa Playstation 4. Numa velha Playstation 4 normal. Nesse querer. Então, é velha. Para nós não é velha, mas é velha. É porque só tem... Já existe assim. E este já existe há muitos anos. Acho que morreu. Morreu. Finalmente. Gols de score e depois há um score em baixo. Eu acho que o Gols de score será o score anterior, que eu já estive a experimentar aqui. Zona H ou Zona I? Escolhe. Zona H que é a primeira H e I, J, K para ela... Quer dizer para H? Mas olha, o I parece interessante. Olha, foi o I. Acabou o tempo. Acabou para andar para baixo. Apanha lá que eu tenho mais filhos que tu. E o que é isto? O que é isto? Ai Jesus! Apanha o verde. Apanha o verde. A bola verde. O que apanhei? Ui, como é que agora... Cuidado, que dá para disparar. Quero ver onde eu estou. O G é já morreu por causa disso. Eu não vou ser para Marcelo. O que é agora? Pum, mas já fui. Eu vou andar para os dois. O que é para o outro? Não está, acho que arranja no triângulo. Não, não tinha, já renasciro ainda. Espera aí, está pronto. Estão para atravessar aquilo? Ui, 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 ui. Como é que eu passei por aquilo? Como é que está pronto? Olha, parece que mande a bolas de badmita daquilo. Bolas não, quer dizer, volantes. Tem uma bola numa porta, mas, qualquer... Uma semi-bola. Jesus, tanto tiro, pá, tanto tiro. Pá, podeis que podes conseguir desviar. Será que deve passar agora? Por aqui? Ah, dá. Não deve passar por aqueles. Já estou a ver que alguns dos estão reventados. Não dá para... E se eu destruir isto? Ah, destrói a roda toda. Se mandar para o meio. Olha, se mandar 5 para o meio, destrói a roda toda. Ok. Oh! 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 Lá, olha as moedas que já gastaste aqui. Já viste? Não sei. Oh, e é para sério, outra vez. Com estes gajos. Eu não sei para morrer. Com estes gajos. Com estes gajos. Com estes tiros, agora. Hã? Eu tenho bons dias agora. Eu sei, eu tenho que morrer pelos que os fazer. Já morrer com... E não consigo... Não, serviu. São muito podres. És muito podres. Eu já não sou bom jogador, mas tu... EI, o que é isto? Ahahah! Que insano! É insano de naves! Olha, 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 olha... Olhem 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 olhem. Ai jesus. O meu X não faz a nave! Por que é que esta nave não tem um especial, porque esta nave não tem um especial? Vem mais um bigzold, ou um bigzold. Que-a um feixe leão! E parece um feixe leão. Como eu disse, apesar de ser nada inesperado. Pois vai disparar, não vai. Vai mandar contra nós, não vai. Vai mandar, não vai. A qualquer altura eu não vai sair disparado para uma velocidade louca não? Ai, ai, não tem para trás? Ai Jesus, como é que ainda não me vi? Ai, 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 não me estou a esquivar bem, ahn? Ahn? Quero, mas é aquelas coisas tão pequeninas, é difícil destruir aquilo, espero que se destrua. Será que não? Ou não? Será que não? Se quiser não. Olha, eu estou a ficar aí. Ah! Consegui passar para baixo. Ah, consegui. Eu estou a conseguir. É? Mas eu consegui comigo. Estou. Falta um. Falta zero. Agora, 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 agora. O que é que o muro? Ah, eu pensei que ele ia me ver com você, não é? Mas é que não se morre com isso? Escuro de rosa. Ah, não! Agora sim. Agora já podes entrar. Carrega. Tentava destruir aquela cena do Ray Laser por baixo. Pode não. Culo! Olha, eu também já. Culo! Ai, 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 ai. Confusão. Muita confusão. E agora, quando o Laser não é mais difícil de perceber onde é que nós estamos. Ah, vá lá, vá lá, vá lá. Cuidado! Jesus! Olha, como é que uma máquina de metal consegue receber muitos tiros em cima? Porque estás muito, tudo distante. E tens cheio de muitos, muitos cubos. Força energética. Ai, ai, ai! Bum! Eu já fui. Olha, fomos ao mesmo tempo. Olha, se vai contra os de cima. Então vá lá. Fiquei em cima de cima de cima de cima de cima de baixo. Fogo! Easy! Easy! Easy peasy! Não! Easy peasy! Ok, está tudo isso. Queija laranja! É a questão portuguesa. Por causa é piece of cake. É a questão inglesa do queija laranja. Mas também é comida, por isso. O queija laranja não é simensurável. Porque queija não é por ser laranja. Então é uma queija de sobremesa. Ai, Jesus! É quase impossível passar por ali. Ai, já é quase impossível passar por ali. Eu quero um bocadinha, eu tenho que procurar no Spotify a banda senhora deste jogo, que é muito interessante. Se não tiver, eu tenho que procurar onde é que está. Porque deve estar a se... Estou sempre a morrer. E já não conseguia se tornar de novo. Não morras. Se não morres, não precisas de ressurgir. É, não morras então. Pois-te. Devia-te. És tão bom do Minecraft, mas aqui não é assim tão bom. Como é que é? Minecraft, sei mais de tu. Aqui pode ser o melhor caminho, mas não é... Caminho? Melhor caminho. Melhor do que eu. Nada de Minecraft. Pois não. Não preciso nada de Minecraft. Mas tudo tem nada de ser comigo. Ah, olha, mas morro na mesma. Tem que me assinar hoje. Morro na mesma. Morro na mesma. Mas não seria melhor. Sim, é muito mais simples. Qual é a vida deste gajo? Olha, agora estou morrendo mais que tu. Falaste, agora estou nervoso. Agora não estou... Mete-te a pressão em cima de mim. Agora estou... Agora estou com um ar quadrado. Mete-te a pressão em cima de mim. Espera, espera, espera. Estou mandando isto. Por que é que eu nunca tenho um especial? Por que é que esta nave... Hum, tu mandou especial! Puma, já foi outra vez. Olha... Mete-te a pressão em cima de mim e agora fico pior que tu. Vês? Hum... Ah, também faz-te logo a seguir. Mas eu não tenho que ter demais. Caramba, não está mais morro este gajo. O problema é que nós não sabemos qual é a energia dele. O que é uma bosta não saber isso. Se calhar deve ter um apesarito depois. Nós estamos aqui com uma versão oferecida pelo distribuidor. Mas se eu peço aquele free play ali no meio... Ai, meu Deus. Quantas vidas já perdemos para ter aquele free play ali em baixo. E explica-se porque estamos com uma cópia de... Uma cópia de avaliação. É assim que se diz. Vim, 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 vim. Ah, caramba, não é especial para ele. Caramba, mas eu não vejo especial nenhum para mim. Vim, 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 vim. Olha, olha, olha. Não dá. Ai, Jesus. Não, mas acaba. Ai, Jesus. Quero ver outra... Outro cenário. Repara que este é o mais pequenino do Big Boss que já... Que já voltámos e é o mais difícil até agora. Portanto, imagina... Ivo. Esta outra vez. Portanto, agora imaginem. Isto é uma versão fácil, o jogo. Imaginem agora a versão difícil. Ou a média. Ê, finalmente. Finalmente. Só caí. Comentem. Comentem. O microfone é. O microfone é. O microfone é. Não vi o que descobri. Deve soar tão bem isto agora. O microfone. Simulation complete. Dissimulation... Ah, é. É só uma simulação. Agora é que vamos jogar na série, se calhar. Será? Pois. Olha, temos aqui o recorde. Vamos pôr aqui o nome. Aqui o nosso nome. O nosso nome. Portanto, é CC. Central Comics. Onde é que está o C? Já passei por ele, mas agora tenho que passar outra vez. Agora estás nos números. E, pois. E tinha 30 segundos. Estou muito, muito nervos. Muitos nervos. À favor da PL. Onde é que está o C? C, C. E agora o End. Onde é que está o End? Só quero estes. O e-comercial? Não. O End. Para acabar. Só para ter dois caracteres. Supostamente... Ah, está aqui. End. Pronto. Cá está, olha. Aparece aqui a imagem da arcada. A tal arcada que está para 4 jogadores ao mesmo tempo, para um ecrã duplo. Taito. Isso não é o Kanji mais difícil de escrever? Não sei. É. Unlock B. Press Start. O que é que é Unlock B? Hummm. O que é que é o Invent? Mas, portanto, era agora aqui o Event Mode. Um bocadinho para ver o que é isto. New Assault on the Cosmic Graveyard. Não sei o que é isto. Podes escolher o sítio que queremos, é? Two Players. Players All. Então, isto é só para dois. Vamos ver o que é que é isto. Defeat your rivals. Obtain victory. Entra lá tu então. Um... Olha, vou escolher... Eu acho que acho que... Hummm... Acho que escolhi mesmo. Que... Qual é que escolheste a tua? Não, não... Tive de... Tive de escolher. Olha, então... Começou de novo, espera aí então. Onde é que nós está... Qual era aquele que tinha dois... Que dizia dois players? Era este. Two Player Only. Ok. Mete lá então. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Eu escolho este. Ainda. Este não se quer diz Burst. Porque eu não gosto de Burst. E agora? Press any... Buton. Buton? É button. Está bem escrito. Está. Que anda, carrega. As letras são tão pequenas que não se consegue ler. Ok. Ok, a minha nave é diferente. A minha nave é Burst, na minha mão. São todas. São todas. Bem, tu não apanhas as bolinhas, apanho eu. Apanhei. A minha nave é muito fácil. Opa, ai que delícias rápido. Eu quero aquilo. Olha a velocidade. Está a apanhar aquela bola. Apanha a bola. Ok. Vou tentar. Agora tem calma. Agora tem calma. Sim. Então nós vamos apanhar esta para mim. Olha ali uma verde. Uma azul. Não sei. Apanhei. Ai que... Os tirs são muito fininhos. Nós tínhamos que estar coladinhos com o nariz. Colados ao... É como é. Nas arcadas... Nós estamos aqui a uma distância mais a menos de 2 metros. Do que no riso. Nas arcadas. Dá-nos apanhar... 50 centímetros. Não é? Há uma diferença também. O que é isto? Para de falar das arcadas. Já sou boomer. Fala das arcadas. Porque é uma adaptação das arcadas. Jogo das arcadas. Só estou a comparar com o jogo original. Ainda boomer. Eu sou boomer. Sou um... Gen X. Ah! Já tenho um especial. É... Franquinho apareceu. Mas já tem alguma coisa. É um desenho agora. Ah! Tem sim. Iiiiiiii... Estou retornando a ser nada de cima. Iiiiiiii... Que chuva de tiros! Tira! 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 Meu Deus! Olha aqui mais uma... Ignorem a tira! Oh! Oh! Já foi. Os níveis são muito pequeninos. Os níveis basicamente são... Fundados nos Big Bosses. É o mesmo. Uma cor diferente. Uma destinos são diferentes. Olha, repara que é... Está diferente dos ataques no gajo. Hum! Aí está. A Flush. Manda ao especial! Ele é muito forte! Muito bom! Porco! É porco! Tipo é... Eles vão mandar uns 5 para frente e depois caem com grande idade. A sério! Eu não li! Cuidado que ele vai disparar para o meio! Não! Quando ele começa a dar aqueles flachos... Quero dizer que dispara para o meio... E portanto temos de nos desviar. Olhem só o paraíso! Pumba! Não tinha dificuldade aqui neste! Jesus! Pumba! Já fui! Golou o Top Ranker! GSG Underscore! Pois porque isto tem... Games Online! E dá para comparar com outros jogadores. Provavelmente os japoneses! Recordista! Como assim provavelmente os japoneses? Porco isto é jogo típico! Que os japoneses gostam também! Não sei! Digo eu! Pode não ser! Estou a brincar! A Taito é japonesa! Cuidado! Vai-se parar! Vai-se parar! Olá! Está aí! E o nome do Kanji mais difícil! Eu vou dizer Taito! Escrever quer dizer! E o que é que quer dizer Taito? Nada! Mas nada? Não! Ainda não tem significado! Quero dizer empresa de videojogos! Os seus anjos! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Eu tinha nada de Greener inventar um significado paraGame Aderscore! Ah então escreve bem fácil Kanji e depois dá um nome não tem significado! Não! Isso é um nome! Isso é um nome! Tudo bem que mexes! Girabobos! É só mau que... Agiu-te-o mais tomar! O que é? Jesus! Eu usei a lista porque não... Cuidado de fora também! Olha, iam avisar e fui a morrer! Porque se os naves não têm tiros infinitos na vida real... Ah, existem naves com tiros? Na vida real? Exato, foi o que eu disse! Tanto que não existem sequer! Pô, foi o que eu disse! Eu era... E agora eu não chego de asteroides! Isto é o que é Marco? É Marco! Dá para ver o que é! Eu acho que não! Está ali alguma coisa azul a seguir! Não, essa coisa azul é ficcional! É ficcional! Ficicil! Não, mas eu acho que isto tem um N no nosso estilo a soar! Pô, o que é igual a Marco? Ele é um cânion grande de Marco! Valles de Marinérios! Porquê que eu tenho tiros de bosta? Que tirinhos são estes? Estou forte de apanhar bolas e... E são pequeninos de bostinha! Veja que o Lamar tem vários valles marinérios ali! Isto, dá para destruir ou não dá para destruir? Acho que é melhor desviar-nos! O que é aquilo ali? Não sei, apanhar! Acho que essa era maneira! Estás morto ou estás vivo? Estás morto! O que é isto? Porquê que eu estou à frente dos gajos? Estás com um cílido! Pfff! Não houve tempo de tempo com um cílido! Nem com um cílido! Também tenho uns tios de bosta! Estás fininhos com o carácter! Neste bosta! Tem um cílido! Tão um cílido! Poder apanhar bolas! Ah! Depois! As bolas são difíceis de ver! Estás apanhado! Ah! Eu não deixo de apanhar a vermelha! Já apanhei uma! Mas também fiquei igual! Está ali no meio? Não ficou melhor! A minha nave tem uns tios de bosta! Olha, as minhas estão lá ainda não são desligados. Olha, 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 aquelas já se vão embora, desistiram de nós. Já está. Estão muito curtos. Os cenários estão muito agidos, depois as minhas são muito curtos. Olha, agora vem uma raia. É o segundo boss. Já está. Já está. As rotinas dos boss estão um pouco diferentes, parece-me. Mas acabam por ser os mesmos, sim, não sei porquê. Vai disparar, vai disparar. Olha, repararam-me as naves em menos de 1 minuto. Quase. Repararam essas naves em menos de 1 minuto. Cuidado, vai disparar. De novo, passa-me a disparar. Vai, agora, dispara outra vez. Ah, é sério? Que chato! Morra! Morra! Morra já! No campo! Campo! Ninguém vai para o lado. E ao piede. Vai disparar. Não, não. Vai agora! E se eu tentar fazer uma coisa... Fiquei aí! Tentar... Despalhar os pulos... Ah, olha! Assim que se ganha! O quê? Quando ele vira para o lado... É se fosse eu atirar num espelho dele para a frente. Ele já destruiu um, olha! Vês-nos destruiu um daqueles vintes, não é assim? Ah! Quando ele está do lado, é se fosse eu atirar... E as asas? Está ali uma asa! E o outro? Olha ali aquela asa. Aquela asa já está potente. Ai, Jesus! Pode-me vir! É se fosse destruir... Ah, é se fosse destruir por partes... Por partes... Por fases... Por partes... Já destruiu a asa? Hum... Não há? Talvez... Acho que sim! Oh! O movi! Ah, agora estás com bons tiros, carrega! Eu continuo com os tiros de bosta! Voltei com o vídeo... Há sérios! Mas... Mas vai morrer então! Não! Mas pelo que eu movi também e vou ter com os tiros de bosta! Fui! E agora foi? Foi? Já foi! Já foi! Já foi! Troféu! Yeah! Joga! 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 Olha a Marta ali, olha! Não! Aquilo é Venus! Ah, é Venus! Para ver o que é! Está ali! Oh! É Venus aquilo! Tem atmosfera! É Venus! Ah! Já melhorou os tiros! Olha, olha, olha! Tem aqui! Isto aqui! E depois tem essas coisas pretas aqui! É menos! Destrói os canhões primeiro! Ok! Ah! O que é isto? O que é isto? Jesus! Oh! Olha o Cavalo Marinho! Sim! Deve ser fácil alguma causa! Sim, mas não é visual assim ainda! Ok! Há um também! Ai! 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 Pequenino! Caralho! Viste o meu especial agora? Agora resulta 1! Não! Como é que já vi o meu especial? Com o X! Ah! Tem que se carregar! Sim! Olha! Olha! Ah! Melhor então! Eu estava a spamá-lo! Ah! E assim deitava coisinhas pequeninas! Não! Mas isto é muito melhor! Claro! Isto já vale a pena! Tens de pegar a carregar! Ah tá! Como é que carregas de novo o especial? Eu não sei! Deves apanhar! Aquelas bolas já devem ser os especiais para apanhar um tiro especial! Olha lá! Olha o verde ali! Deixa eu ver! Espera! Pega em verde! Vou apanhar o azul! Eu deixo! Vou ter que estar agora a deparar um especial a ver se dá! Exatamente! Olha! Agora deu-me um bocado de energia para o especial! Ui! 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 O que é aquilo? Parecia glitchado! Não! É um monte de dois! Estão a passar nesse perifício de um planeta ou o quê? Que velocidade incrível! Sei lá! Apenas estava perto! Estava aqui ao lado! Ai ai ai! Olha para aquilo! Iiiiiiiiiiiiiiii! Está! Bem ouvido vós! Aí está! Eu não atualizei o especial bosta! Golden Ruler! Deve ser novo! É! Oh! É um lagostinho! É um lagostinho! É um lagostinho! Ah! Está aqui as coisas! Um lagostinho dourado! Está aqui as coisas! Lagostinho! Lagostinho! Dourado! Está aqui as coisas! Eu estou a desviar-me neste momento! Já nem quero saber do que a comida! Eu só estou a tirar! Eu não me estou a mover sequer! Eu já estou a ver que não! Eu não me estou a mover! Olha! Ah! Ali a parte de cima! Aham! Agora as patas! As patas também funcionem lá! E agora? E agora? E agora? O que é isto? Onde é que ele vai? 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 Onde é que ele vai lutar? Pum! Boa! O meu ex-pessoal foi corretendo. Ainda ainda está. Ah! Oh! Cuidado! Ai, Jesus! Sai daí, sai! Cuidado! Ih, fui! Não derrota nada! Nada! Derrota? Demora é muito para eu morrer! Não! Não derrota as coisas de cima! Ah, sim! Cuidado agora! Ah! Se não tivesse escudo já tinha ido! Se não tivesse escudo já tinha morrido! Olha, olha, olha! O que é que vais fazer agora? Aquelas antenas? Não sei! Ataca o Ki! Ataca o Ki! Vai cá da cima! Né? Ah! De pouquinho! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Pumba! Sertou-me! Olha, olha, olha! Como é que tens um especial super forte? Não sei! É tua nave que é melhor que a minha, se calhar! Tua nave é melhor que a minha! Tua nave é melhor! Tua nave é melhor! Tua nave é melhor! Tua nave é melhor que a minha! Não sei! Tua nave é melhor que a minha! Ah, não! Desde o que te desviaste morreste! Ah! Isso! Está com tempo? Mas deu. Carregou pouco. Especial. Carregou pouco tempo mas agora está relativamente mais calmo. A batalha. Aluga! 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 É para ver depois não se traz muito no Twitter. Não esqueçam já a pôr o vosso gosto aí no vídeo. Só tem uma pessoa a ver! Mas vai ver mais porque se parece que é gravado, não é? Comenta alguma coisa! Aluga! 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 O que é isso? Eu não tenho livros no Discord. Pois? Pumba! Já fui! Olha lá ver se botamos isso para acabar com gameplay de hoje. Doze! Doze! Porque amanhã há mais. Amanhã não vai haver mais gameplays. Obviamente porque quem segue o canal já sabe que há mais gameplays para ver de outros jogos. Jogos não muito populares agora porque não é um bocado cringe. Ou populares também. Temos por exemplo um dos últimos jogos que colocámos aqui foi o último do qual? Do... Aquele. Aquele? O que é? O novo jogo da pôr da raposinha que ele chama. Do... Do Clank. Ah, Ratchet & Clank. Ratchet & Clank. Um dos mais populares vídeos do canal é do WFCN0. Que... No mês passado estava... Morreu. Estava como... As pessoas pensavam que ia ser... Olha, botei-me de recorde. Ah não, não botei-me esquece. As pessoas pensavam que ia ser o jogo que ia ser na PS Plus. Do mês. Mas não saiu. E acabou. Pronto, meus amigos. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado por assistirem mais uma vez. Deixem o vosso gosto. E comentem aí debaixo do vídeo. E não se esqueçam de visitar o centralcomics.com para mais notícias sobre videojogos, bandazinhada, animação, cinema e televisão. Um bem-haja. Joguem muito e até breve. Ninguém não expulso. Maravilha, não encontro um inscrito. Tente de verão. Tente de verão. Tente de verão. Tente de verão aqui. Neleito, olha que senza.